Vamos que vamos, meu povo de queda sem açúcar Pra ninguém ficar para lá, vai ver Eu sou o pai, quando é do céu, o filho, o meu ojo O pai, o mara e o papel da noite, a pó Pego o meu noção e a prenda a mar E saio pela estrada, seja qual o que é o O pai, o mara e o mara e o mara, se sentir dançar Com a prenda nos braços, amanhece o fim O povo tá dançando até no perreiro Não passa o poder, o meu bandão que esfri O povo tá dançando até no perreiro Não passa o poder, o meu bandão que esfri Toca, 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 choque Toca a barra e balsa, toca, choque, eu vou olhar Caiteiro e se toca, está bem apaixonado Eu toque na boca, no meu coração Caiteiro e se toca, está bem apaixonado Que o toque na boca, no meu coração Que o toque na boca, no meu coração O toque na boca, no meu coração sacrifices é albumi Que o toque na boca, no meu coração Que o que é o mara e o mara e o mara e o mara e o mara, que com a pele Se sentir cansado Quando abrindo os braços A conhece o rio O povo da graça Não há pelo terreno Não para seu colegio Que o pantão me esfriu O povo da graça Não há pelo terreno Não para seu colegio Que o pantão me esfriu Toca, 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 choque Toca a ameira e malsa Toca a chote ou a meão Caimpeiro e se toca Essa gaita vai chorar Que toque a boca no meu coração Caimpeiro e se toca Essa gaita vai chorar Que toque a boca no meu coração